O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se tornar réus os suspeitos de planejar o assassinato da vereadora Mariari Franco e do motorista Anderson Gomes. O julgamento será na primeira turma do STF. Os ministros vão analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o assessor dele, Robson Calisto da Fonseca, o delegado da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa e o major, Ronald Paulo Pereira. A PGR pediu ao Supremo para fixar uma indenização mínima para Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que sobreviveu ao atentado, e aos familiares de Marielle Franco e do motorista Anderson. De acordo com a acusação, os irmãos Brazão teriam decidido matar a vereadora porque ela estava atrapalhando os interesses que eles tinham em práticas de grilagem de terras. Todos os suspeitos se dizem inocentes.